Meu nome é Rodrigo Marudi, sou coordenador de projetos, aluno-tutor e de tecnologia da Unifeob, docente. Estou aqui com a professora do online da Unifeob, nossa representante, a Bárbara Leonardi. No ensino superior, trazer essa experiência do programa do tutor, no primeiro momento nós não achávamos que daria tanto impacto, mas foi algo que superou as expectativas da instituição e de toda a equipe. Porque o engajamento dos estudantes, a colaboração entre eles, o grupo que eles formaram se fortaleceu tanto que surpreendeu nesse primeiro aspecto e depois também nas inovações que eles criaram, das metodologias, focando nas suas áreas específicas, alunos do direito, buscando ali melhorar talvez algum conteúdo, algum tipo de conhecimento que às vezes não é tão atrativo para eles. Por exemplo, metodologia, não é algo tão atrativo você estudar detalhes de bibliográficos, referências, mas eles construíram um modelo de autoajuda, praticamente, utilizando as ferramentas do Google, que facilitou com que eles pudessem, em grupo, aprender junto. Então um aluno ajudando o outro, um grava um vídeo tutorial, YouTube, Hangout, compartilha documentos, cria uma sala de aula, mostra exemplos. E isso de maneira orgânica, não foi um professor que estava lá junto com eles. Apesar que o programa também contempla treinamento com professores e com alunos. Na nossa instituição nós identificamos um aluno que trouxe um fato curioso. Uma instituição financeira, um banco, utiliza recentemente nos seus treinamentos, salas de aulas do Google, ferramentas de produtividade. E o nosso aluno, que foi selecionado para a instituição, chegou para esse treinamento, numa imersão com vários profissionais, colaboradores da empresa, colaboradores já de peso da instituição, e se deparou com ferramentas que ele já estava ali corriqueiramente utilizando, ao qual ele até auxiliou os colegas no desenvolvimento das atividades. E ele veio nos dar esse feedback recentemente, nessa imersão que ele passou, no qual toda a experiência vivenciada por ele no programa Aluno Tutor foi super produtiva e mostrou que no meio comercial, empresarial, essas ferramentas podem aumentar muito a produtividade dos colaboradores e a interação que eles possuem no momento, por exemplo, de treinamento, de adquirir conhecimento ou novos conhecimentos para a empresa desenvolver o seu profissional. Aluno Tutor Aluno Tutor Aluno Tutor